O que está de conta, depois de três anos, está vindo ao Parlamento para atender esse assunto aqui. Mas, Sr. Presidente, está bom para nos indicar que no dia 15 de março, está com a pandemia oficialmente, está a sua entrada na Arruba, com a gente está vindo para mim dois casos, Sr. Presidente, e está seguindo o que está vira, já, um shelter-in-place, que está sendo turcos e junto com a nossa fronteira, e junto com a gente, sabendo e feito com 90% do que a economia do país Arruba está consistindo em negócios tão pequenos e médicos, Sr. Presidente, no momento em Anan surge uma crise, uma crise de encabeça de roupa e gente que não está batalhada com o que tem que ir em frente. O telefone não começa a pagar o que está pagando no fim de luna. A gente não está dirigindo o governo de Arruba, não está dirigindo o ministro de Finanças e Economia, que está guardando assim para salvar a economia do país Arruba, Sr. Presidente. que não está pagando no fim de luna, de Marte. Mas, claro, é uma petição que o governo tem que ajudar para assim, agora, para conservar a economia do país Arruba e quer saber qual ajudam a ter. No mesmo momento, nós estamos pedindo o governo para acercar o governo holandês também, para que não tenha ajudado a nós, segura, se agora eu vou mirar que o nosso estatuto tem que ir para nós, de ver o que está, Sr. Presidente, de um momento não que o máximo tem que estar. Esse é o cenário, que eu quero recordar a todos os que estão aqui, mas sobre outro cenário, que a gente não está sentada em abundância, que a gente está com a economia, que a gente está loura, Sr. Presidente, não. E está dentro do cenário, que a Arruba está para, quieto. O comércio está para, totalmente quieto. O governo está quendo, não, 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 não. Algum governo só portava até a Arruba caia. Esse é o cenário que a nossa própria Arruba. No momento, não, e não, Sr. Presidente, nós temos que começar a buscar com a ajuda, e seguramente com a ajuda, 90% da economia alta e companhia, não chiquita e mediana no nosso país. E, não, Sr. Presidente, o setor privado, também, eu quero acercar e assinar a nossa forma um comissão, que é o nome do Comissão de Comércio, do qual tem o Departamento Econômico, também tem o S.V.B., também tem o Departamento de Imposto, também tem o Central Bureau de Statistica, também tem a ATIA, a Rata, Câmara de Comércio, e também o Bureau Rampo de Estreio. Sr. Presidente, personal, já que o S.V., no momento, é o C.V., não está botar papiando com a landa, para mira, com por concretizar na Arruba também, o qual está o subsídio de salário. No momento, em que o Comissão de Comércio Econômico, junto com o Comércio, dentro da Comissão de Comércio, em que vai para pôr o ATIA, que está a regla, a base de qual é a companhia, por aí, mas é importante, junto com o Central Bureau de Statistica, nós trazemos também um análise, para que vai para o negócio, que tem o risco, que vai para quebra, no momento, que a pandemia, aqui está a começar. Sr. Presidente, e nós seguimos o análise, que determina agora, e nós, qual está a companhia, que está a Quetzbar, de maneira, não sei a mena holandês, Sr. Presidente, e já é hora de viajar a Bini, com o nosso trabalho de S.V.A. a Cabo, e pesei a S.V.B., e tem também, um registro, e o meu serviço, no momento, tem também, o registro mais completo, que está a T.A. Arruba, de qual está a companhia, para sobra, e não também, está um ponto, um eye-opener, seguro, para turistas, com a traja, para mirar, com a Arruba, nós, mas ter traja, e para nós registro, para sobra, nós registro, o hobby viaja, está completo, e pesei a pandemia também, assim a nós, com o S.V.B., está a T.A. Arruba, e no momento, e está a M.I.H.O. equipar, para por ajuda, para por a brinda, e a ajudança, aqui, não, não, não,